Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de VF1, estamos aqui com 5 dias restantes aqui para estar terminando a nossa medalha monitorada que a gente tem que fazer aqui, vou mostrar para vocês, vamos ver, temos que, cadê, cadê cara, vem, aí ó, temos que jogar duas rodadas, vencer uma rodada e capturar 20 bandeiras no modo dominação, eu não sei quantas eu comprar, mas vamos lá cara, e eu tenho um pacote aqui para abrir para vocês cara, vamos abrir esse pacote aqui, vamos ver o que que tem no pacote, não deu, não deu, não deixaram abrir o pacote, hoje galera eu vou estar jogando, né, no caso como eu estava de suporte, agora eu vou jogar, não de suporte não, eu estava de médico, agora eu vou jogar de suporte, vamos ver o que que rola no suporte galera, deixa eu ver aqui, eu só não vou precisar disso então, morteiro, carga magnética, caixa de munição, eu não tenho grana cara, então vamos lá, vamos dar continuidade aí, vamos nascer e morrer cara, essa arma é uma grama cara, olha só, cara, perde totalmente a visão lateral, visão periférica acaba perdendo, caraca velho, ainda bem que eu usei a máscara, fui esperto, cadê o cara, cadê, ah mano, o que que foi isso velho, o que que foi isso Diogo, deixa eu ver aqui velho, galera, olha o fogo lá em cima, vocês estão vendo, é fogo cara, é fogo, então, o jogo ele está muito, não cara, deixa eu me sintonizar velho, deixa eu ver aqui, ah do lado velho, o parceiro não viu e matou ele, matou ele, matou ele, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui cara, eu vou pegar aqui, vamos pegar aqui, a alfa já está sendo roubada, cara, você vai sair lá fora Diogo, sai fora velho, pronto, ah não mano, de novo velho, já ia tomando tiro velho, vamos lá cara, vamos ser um pouco mais criativo nosso time aí, vamos ajudar o time metal, que o time metal é ruim, é ruim pra caramba, ruim pra caralho, vamos lá, ah não, ah, eu fui em cima do cara meu jovem, como que pode meu jovem, eu acho que, é um problema sério velho, é um problema sério, vamos lá, vamos lá, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o cara é lá, o cara é lá, o cara é lá mano, alguém mata ele, aê mano, tem que ser eu matar, tem que ser eu matar todo mundo, mata tudo, ah meu Deus do céu, vamos lá, que é uma corridinha marota por aqui, que bagulho é louco, aê mano, a arma não é tão ruim, não, gostei, gostei, ela tem, ela tem instabilidade, nossa, o cara foi atingido velho, vai, caramba, sai daí joo, ah mano, eu acabei caindo na granada joo, acabei ele caindo da granada, cadê uma conselhinha no zói, na beirada do zói, vamos lá cara, vamos dar aquela puladinha marota aqui, eu já tô pegando o jeito, galera, vocês tão vendo o foco, o olhar, né, hum, caraca velho, aqui com nós já sim, um kit lança-chamas foi localizado em lança-chamas, aí mano, aí não, não mano, aí eu quero velho, por que que você pegou lança-chamas mano, aí meu Deus do céu, viu, ah mano, você é louco, vamos lá do Pissete, pega lá o cara, vamos lá, vamos lá, Nabucato, 故 que você fica sozinha então, seu trouxa. Vamos lá, Tio, vamos, vamos, vamos. Ah mano, isso é louco Joe! Vamo lá, vamo ver seu saco! Vamo lá do pisete! Pega lá o cara, jogou ganada! O negócio é pegar a bandeira velho, o negócio é pegar a bandeira! Não, sai daí paninho da bandeira! Peguei peguei, captura e dominação, vamo lá! É inimigo não, é parceiro! O cara tem uma capa velho atrás bem louco isso daí! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Isso velho, que isso? Que isso? Vamo pegar a granada! Matou! Tum! Não, não matou, não matou! Vou enfiar a cara velho! Vou enfiar a cara! Ah mano, eu não tenho coisa velho! É, o kit médico aí, vamo pegar aqui! O problema é esse cara! Ah velho, a hora que eu ia matar o cara, vitória! Vitória cara! Eu gosto de vitória, tá ligado? Olha velho! Ah lá, o kit Metal 4 barra 4! Eu tô pegando o jeito! Uma hora eu fico bom! Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês! Eu tô pegando o vídeo pra vocês! Tchau! Tchau! Tchau!